Olá, eu sou o Henrique Castanho, o instrutor do CoSJ Boton Live aqui da DJ By Electronic Music Center. Uma coisa muito legal que aconteceu foi que um amigo me mandou um link uma vez. Eu cliquei nesse link e era um vídeo do DanceTrippingTV, ou UMEC. Estava abrindo um festival dentro de um castelo com a minha música, na Polônia. Pô, imagina você clicar no link e ver uma cena dessa. Pra mim foi incrível. Infelizmente, depois de dois anos, acho, consegui tocar junto com ele aqui no Brasil. Veio a mesma cena, ele dançando a minha música na minha frente. E logo na sequência, teve outro fato legal. No caso, meu parceiro de projeto, o BAM, fazendo umas alterações na antiga BAM. Ele colocou o Global Session, número 256 do Carl Cox, pra escutar. E de repente ele começou a ouvir uma música que era muito similar a uma música que a gente tinha feito. E ele pensou, pô, o cara usou o mesmo sample e tal. E de repente entrou a nossa música tocada pelo Carl Cox. Então isso pra mim marcou muito. Na minha carreira foi um ponto muito importante. Vejo vocês na próxima.